E em Presidente Prudente, os casos de tuberculose aumentaram em relação ao ano passado. A Vigilância Epidemiológica intensifica a campanha de prevenção e busca a ativa de novos casos nas unidades de saúde do município. Quando o assunto é tuberculose, muita gente ainda tem dúvida do que é, quais são os sintomas e como a doença é transmitida. Já ouvi falar, mas eu não sei. Sempre tem dúvidas, né? Ele é viral, né? Então, pelo ar. É. É? O tema é preocupante. Houve aumento no número de casos em Presidente Prudente. Este ano, até agora, já são 36. Uma criança de 11 anos de idade foi diagnosticada com tuberculose. Por isso, a campanha de prevenção foi ampliada. Já teve uma palestra sobre isso daí aqui. E é bom, ajuda bastante? Ajuda. A prevenção ajuda. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a intensificação das ações é um estímulo para que as unidades de saúde do município façam a busca ativa por pacientes com suspeita de tuberculose. Uma pessoa com tosse há mais de três semanas. Pode ser com catarro ou sem catarro. Emagrecimento, né? Um suor à noite bem excessivo. Esse suor, ele molha lençol, molha o pijama, um cansaço, uma dor no peito. E a febre, ao entardecer, ela é bem branda, bem leve. Então, são alguns sintomas que a pessoa tem que, assim, relatar para o seu médico. Os casos recidivos também preocupam. São aqueles que interromperam o tratamento e voltaram a ter sintomas e complicações da doença. São pessoas que tiveram a doença. Como esse tratamento, ele é longo, a pessoa começa a fazer o tratamento e depois ela para, porque ela melhorou. É preocupante. Como eu disse, ela tem tratamento, é gratuito, mas para você precisa ser diagnosticado.